Tudo bem com você? Hoje eu vou fazer a leitura do perfil psicológico do casal Tami Miranda e Andressa Miranda. Essa leitura vai ser baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e, nesse caso, a compatibilidade do casal em função dos seus raios fundamentais. Mas, se você está chegando agora e não sabe o que é raio fundamental de forma mais profunda, sugiro que você assista dois vídeos aí no meu canal. Um deles é raio fundamental dos pais, dois aplicativos poderosos. E o outro é raio fundamental, explicação completa. Esses vídeos te explicarão toda a origem desse conhecimento. Vamos lá? O raio fundamental que representa a identidade externa do Tami Miranda é o raio amarelo, pelo qual ele expressa todo o seu poder feminino e masculino. E o raio fundamental que representa a identidade externa de Andressa Miranda é o raio laranja. E como é uma pessoa do raio amarelo? É uma pessoa que tem potencial do intelecto, pois são pessoas extremamente racionais, que têm um espírito científico, têm muita facilidade de aprendizado, possuem raciocínio rápido, lógico, uma habilidade mecânica, administrativa, uma visão analítica e são pessoas muito proativas. E uma coisa muito interessante do raio amarelo é o seguinte, segundo o autor alemão Johann Goethe, o raio amarelo é o raio que mais se aproxima da luz. Então, não é à toa que o raio amarelo rege o conhecimento, o saber, a ciência. E toda essa potência promove um temperamento autoconfiante decidido, às vezes rígido, cauteloso, formal. São pessoas de muito alto astral, personalidade super forte, organizados. E o seu discurso é extremamente articulado devido ao seu conhecimento ser muito bem estruturado e coerente. E as pessoas do raio laranja são extremamente magnéticas, intensas, sensuais, sedutoras, muito entusiastas. Têm uma jovialidade impressionante. São aquelas que não envelhecem nunca, pois têm aquela ânsia constante de viver, porque são incansáveis, são aventureiros e também imediatistas. Essa potência promove um temperamento objetivo, resoluto, às vezes autoritário, muito autoconfiante. E o raio laranja, ele rege o luxo, a beleza, a vaidade, o glamour, a sensualidade, o entretenimento. Então, não é à toa que grandes modelos, símbolos sexuais, também músicos, artistas, renomados, apresentadores, têm o raio laranja. Porque essas pessoas têm presença de palco, elas dominam o ambiente, são muito atraentes. Então, amarela e laranja é uma combinação bem eletrizante, porque se trata de uma pessoa bem alta astral, equilibrada, racional, juntamente com uma pessoa extremamente alegre, que tem prazer pela vida, que é super entusiasmada. E os dois têm muito potencial de ação, só que o amarelo, ele tende a ter uma ação mais intelectual, mais mental, mais mental, ele costuma colocar todos os seus projetos na vida prática. E o laranja tem uma ação de movimento, de resolver as coisas de forma rápida, pois são muito estrategistas a curto prazo, são pessoas muito diretas. E a identidade interna do Tami, que é o raio fundamental do pai e da mãe, é formado pela azul, pelo rosa. Olha que interessante, o raio rosa é o raio da Gretchen. E eu já fiz até a leitura dela aqui no meu canal. Se você quiser, confira, porque tá um espetáculo. E o pai do Tami é azul, né? Então, a identidade interna dele, quer dizer, o potencial feminino e masculino, é formado por esses dois raios. Então, internamente, o Tami, ele tem um grande potencial de comunicação. É uma pessoa extremamente inteligente, tem o espírito de filósofo, pois se expressa com uma clareza mental incrível. Sabe ensinar, pois tem muita didática. Tem uma inclinação para as artes, para a música, para a literatura. E é uma pessoa extremamente humana, envolvente, sutil. É um grande buscador da verdade, super questionador. Ama pessoas, é muito gentil, coerente. E não é à toa que são pessoas muito colaborativas, companheiras, ouvintes. E o raio azul claro, ele rege a comunicação, a dramaturgia e a escrita. Então, no caso do Tami, não é à toa que ele está na política. Porque os políticos, eles precisam dessa comunicação articulada, né? Para poder levar o seu pensamento, as suas ideias, de forma clara para as pessoas. E a identidade interna de Andressa Miranda é formada pelo verde e pelo vermelho. Então, o verde é a parte masculina dela e o vermelho é a parte feminina. Então, olha que interessante. Então, mais uma vez, né? A Andressa tem muita pegada, assim, a nível físico. É uma pessoa que tem muita inteligência corporal e instintiva. Pois o verde, ele rege o potencial corporal. Então, são pessoas que têm um espírito selvagem. Eles enxergam longe. São estrategistas. Têm muito poder de indução, percepção, sedução, manipulação. Então, lidam muito bem com situações perigosas devido a essa inteligência animal. E o verde, ele porta todo o potencial do azul e do amarelo. Então, são pessoas que têm toda a profundidade do azul e o pragmatismo do amarelo. Isso faz com que sejam muito realizadoras, né? E tenham muito potencial de ação. E toda essa inteligência instintiva promove um temperamento destemido, indomável, irreverente, desruptivo, um tanto rebelde. São pessoas muito espertas, que amam desafios, são articuladas. São muito ligados a animais, a crianças, a natureza. E o vermelho da antreça, que representa o lado feminino dela, simplesmente carrega potencial físico. Então, com certeza, ela tem muita resistência física. Tem muita inteligência primária. Ela tem um espírito guerreiro. Então, também tem muita habilidade manual, criativa, inventiva. E essa potência física extraordinária promove um temperamento corajoso, audacioso, destemido, obstinado. É uma pessoa que parte para cima para defender seus ideais. Uma pessoa direta, sem filtro, enérgica, executora, intensa. Pois o raio vermelho, ele rege a liderança, o pioneirismo, a força física. Então, fazendo um cruzamento aí da identidade interna desse casal, olha que interessante. O azul, que é o lado masculino do Tami, simplesmente é o raio complementar do vermelho, que é o lado feminino da Andressa. Isso quer dizer o seguinte, que o Tami fortalece o feminino da Andressa e a Andressa fortalece o masculino do Tami. Porque são raios que se complementam. O azul é um raio mental e o vermelho é um raio físico. Então, um estimula o outro para a sua contraparte. E olha que coisa impressionante. O rosa do Tami, que é o lado feminino interno dele, que é o raio da mãe, simplesmente é o raio complementar do verde, que é o lado masculino da Andressa. Então, simplesmente, o lado feminino do Tami completa o lado masculino da Andressa. Que essa combinação, eu acho, assim, encantadora. Porque o verde, ele carrega um potencial de muita sensibilidade, de muita amorosidade. Apesar dele ter muito vermelho e violeta. Então, ele é sensível, mas ele é muito poderoso. E o verde tem essa pegada animal, selvagem. Então, é uma inteligência selvagem, uma inteligência angelical. Que se completam. Por quê? Porque o angelical procura pelo selvagem, né? Para ele poder sobreviver, digamos assim, né? Ele se sente muito inseguro. E o verde, por sua vez, porque tem um lado muito competitivo, muito, às vezes, assim, combativo, Ele precisa desse lado amoroso, né? Para lembrar que ele também tem esse lado. Então, esses dois raios se completam de uma maneira, assim, incrível. Então, como eu sempre digo, nas leituras de casais, eu sempre verifico muita complementaridade entre os raios. Então, os relacionamentos não acontecem à toa, né? Você, de forma inconsciente, atrai o seu raio complementar. Então, a química que acontece é exatamente essa combinação harmoniosa, né? Que, geralmente, ocorre de dois raios opostos. Então, esse casal, ele é muito magnético. Ele tem uma relação inteligente. profunda, física, mental, espiritual. E eu sempre falo uma coisa, sempre que um casal, né? Que um deles investe no seu desenvolvimento pessoal, aprimora suas habilidades, ele automaticamente fortalece o outro devido a essa complementaridade que existe entre eles. Então, o outro ajuda sempre o outro a crescer. Então, eu vou parando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu vou continuar trazendo leituras incríveis de casais e também de pessoas individuais para que você entenda cada vez mais essa dinâmica do raio fundamental. E se você aí deseja saber qual é o potencial que você carrega e também deseja saber qual é o perfil psicológico do seu parceiro ou da sua parceira, ou também deseja saber qual é o potencial feminino e masculino dos seus filhos, solicite já a sua leitura completa e comece já a expressar toda a sua essência e a desenvolver os seus potenciais que muitas vezes estão completamente adormecidos. pois nem todo mundo tem consciência dos seus dons, das suas habilidades, das suas inclinações e o raio fundamental revela de forma muito clara isso para você. Um grande beijo e eu te vejo na próxima leitura.